DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai sadar, sabe filhão? Aumentando o último som, deixa essa porra explodir Faz se cair na sua bota, te tacar de lado, te comer bolado Eu tô no seu quarto, toma só pirada Certo, sai, cara, 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 hoje eu tô comendo ela, ela é puta Quero só chata molhada, descendo por cima da pica Quero só chata molhada, descendo por cima do pau Quero só chata molhada, descendo por cima da pica Quero só chata molhada, descendo por cima do pau DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai sadar, sabe filhão? Aumentando o último som, deixa essa porra explodir Faz se cair na sua bota, te tacar de lado, te comer bolado Eu tô no seu quarto, toma só pirada Certo, sai, cara, 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 hoje eu tô comendo ela, ela é puta Hoje eu tô comendo ela, ela é puta Quero só chata molhada, descendo por cima da pica Quero só chata molhada, descendo por cima do pau Quero só chata molhada, descendo por cima da pica Quero só chata molhada, descendo por cima do pau DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai sadar, sabe filhão? Vai, 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 vai